no Zoom, eu vou só pedir à Ema para ela ligar o microfone, clicar aí no microfonezinho já está, já estamos a ouvir olá Ema, boa noite a primeira vez está aqui connosco a partilhar o seu resultado, portanto nós já o conhecemos há alguns meses, foi em fevereiro, não foi Ema que nós nos conhecemos? Foi no início de fevereiro sim. Ela vai contar aqui um bocadinho também como é que foi e nós falámos no outro dia, ela disse-me Carla, eu tenho um resultado que eu quero partilhar com vocês, porque eu acho que vai ajudar mais pessoas que tinham o mesmo problema que eu tinha, então Ema, conta-lhes tudo, como é que começou, quando é que começou a usar como é que a gente se conheceu, conta-lhes tudo Ora eu fiz uma pesquisa, não devemos pesquisar, e calhei num X39 e entretanto eu caí, caí, a Justi também num Tó Tó, Tó, Vida, depois foi você em grande mas pode continuar. Ah, ok liguei no Youtube e então eu vi lá a Carla Antunes e vi o número de telefone e nesse próprio dia de manhã eu, como ainda tenho o nome francês eu liguei a Carla não me atendeu o primeiro dia não atendeu a primeira vez eu insisti e falei logo num X39 o que era e a Carla explicou-me e nesse preciso momento eu fiz logo uma boa encomenda uma encomenda de 10 gramas eu lembro-me que eu estava não sei se se recorda eu nesse dia eu estava até em competições com as minhas filhas nas provas por isso é que eu não atendi logo e lembro-me que a Ema foi logo muito decidida Carla eu já comecei aqui à procura já estudei tudo já vi para que é que serve e eu quero comprar azibos pelos outros durante dois meses eu sei que eu gosto de pessoas determinadas foi por dois meses se fosse para mim sozinha dava para um ano pois foi você comprou dez embalagens não foi ao doce não lembro foi doce foram doce depois eu recebi estava ansiosa para o receber porque eu não tinha qualidade de vida eu sofria eu isolei-me eu eu não queria falar com ninguém porquê? porque eu tive um problema gravíssimo que foi que é o síndrome vertiginoso que isso não escolhe dados que eu chamo os cristais soltos ora isso trouxe-me tonturas e vertigins ecofans e zumbido problemas na mandíbula o maxilar soltava-se porque eu quando o sujejava eu tinha que segurar a minha boca o meu queixo para não soltar o meu maxilar saia para fora e daí eu tinha muitos complexos ora quando eu recebi os selos os patches eu comecei logo a usar dois ao mesmo tempo ao mesmo tempo porque eu queria deixar de sofrer queria ter o resultado de dobrar exatamente ora eu se fosse para a baranda eu era isto que usava tinha dores na cervical era porque eu não podia olhar nem para cima nem para baixo por evida de andar a cavalo por evida de andar de avião as alturas eu sou eu se subisse o marão porque eu sou de norte a marantina era uma pressão nos ouvidos na cabeça que eu dizia que a minha cabeça não era a minha era uma pressão enorme é uma sensação os desmaios eram ABC portanto são sintomas identes os do ABC tanto é que depois com os exames com o TAC acusou que era o síndrome de ginoso ora desde 2019 na altura do Covid eu andava a sofrer bastante e isso trouxe muitos problemas ora eu comecei a usar o selo mais ou menos perto do labirinto e do cerebelo que é o selo que não percebeu na cervical sim mas naquela naquele buraquinho que nós temos que é para mais ou menos ficar orientada entre o labirinto e o cerebelo que é aquilo que faz a manutenção dos músculos e das artérias porque a pressão não era muita parecia uma abelha de cá dentro e estava um mal-estar eu não eu não podia estar no meio das multidões portanto só nisso era uma uma infeliz ora e eu três semanas depois os ecoféns os zumbidos e as vertigens porque não podemos misturar vertigens com tonturas começaram a diminuir porque eu não podia com um garrafão de água que era ai uma tontura agarrei-me que eu vou cair eu subi-se uma árvore a abenar ai eu estou a cair se eu tivesse uma cadeira a andar dava a sensação estava uma coisa a mexer à minha frente era eu ai que eu vou cair ficava pálida transpirava suores calafrios portanto daí tive até desde fevereiro até hoje só que aqui na madeira ainda não tive nem tonturas nem vertigens além disso tem um outro problema que é os bicos de papagaio andava na fisioterapia e depois o selo estava aqui o que é que está aqui a fazer o fisioterapeuta era perdi massa uns quais eu estava completamente desidratada porque eu não bebia água até os selos me obrigaram a beber água que agora bebo água com prazer que antes não bebia fiquei 50% surda deste ouvido e comecei a melhorar o mesmo em termos de audição a visão igual portanto não foi preciso mudar de dois em dois anos mudava de óculos portanto não foi preciso mudar as lentes ele ficou e sob o facto disse não o seu caso está estagnado ok muito bem pronto outro problema que é a doença do DPOC era só corticoide eram as bombas as alergias as sinusites as rinites é sinusite e rinite uma narina ficou completamente obstruída derivado ao spray nasal corticoide ora quando eu comecei ver o Márcio se eu disser vai ser uma crise porque eu vou precisar de anti-histamínicos e anti-histamínicos por causa da primeira era não é? exatamente do pós-espinhejo pois respiro eu respiro não precisei não precisei de dos 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 estamínicos já está de lado porque me traziam outros problemas e ajudava muito mas se provocava também as tonturas e tinha muitas ritmias claro um fator também tinha ritmias por causa da cortisona exatamente e começava a destruir a parte do coração depois da minha temperatura corporal que eu vocês vão se rir eu do verão era lençãos polares e três mantas pele de borrego no verão eu ficava eu ficava felicíssima quando estava 37 graus pois mas só que não estava feliz por causa da doença do DPOC chamava-me Fiorenta que eu era uma morta viva qual era a sua temperatura normal? a minha temperatura normal a minha temperatura 33 está morta isso o que é que fazia? claro hipotermia claro todo o tempo portanto já me di há bocadinho a minha a minha temperatura e deu 34,4 aliás você era impensável estar de manga curta não é? exato de hobby e de pijama polar e desde que portanto também veio estes dias porque se fosse na outra altura eu estava de pijama do ar e de roba claro agora já eu sinto o calor já sinto já sinto está quente eu ficava eu não podia pôr os pés na água aí era o frio ficava roxa tremei toda eu tinha eu tinha que sair portanto piscinas mar e rios estava fora de questão portanto para mim a luz tinha que ser de água a ferver hoje hoje digo que há uma diferença mas brutal mas brutal mesmo portanto da DPOC do 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 síndrome vertiginoso da temperatura corporal tinha 30% dos meus cabelos deixei-o crescer para mostrar porque é costumo dizer contra facto não argumentos eu pintava precisamente por isso portanto cabelo preto preto são escuros sempre cabelo escuro deixei agora do outro saco sempre da minha cor natural pois pois era branco antigamente era isso era mais branco sim tinha 30% do meu cabelo de acordo do meu cabelo do resto era digamos 60% de brancas sim 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 daí eu pintava e fazia aquelas madeixas para ficarem para ficar mas pronto mas isto foi brutal em termos da inflamação corporal porque eu sofria muito tinha sempre inflamações a tendinite tinha uma tendinite eu tinha aromatismo eu tinha a osteoporose e aromatismo portanto eu senti o frio o frio também não ajudava nada nos ossos não é? não ajudava não não e então aí melhorei muito muito mesmo eu direi 70% tenho outro problema que eu até falei há pouco com a Carla e mostrei eu tenho antes tenho antes e esse vai ser para uma próxima o depois não vai ser para já não vai ser para já é prematuro e não não é não é não é nenhuma brincadeira é verdade mas eu nunca me preocupei do facto é verdade mas nunca quis ser operada nem levar nem apanhar com quimioterapia essa coisa toda pronto mais ou menos já devem calcular sinto-me bem feliz de manhã acordo com dinamismo louco eu virei a minha casa pernas para o ar foi jardim tudo porque estou a 20 metros do rio ainda por cima esse e gosto pela vida e fiz as paz com o espelho o espelho fiz as paz com o espelho porque eu o GPR é o que o dia é é é e comecei a ensinar eu tenho meus próprios filhos que eram mãe parece até melhor porque é verdade eu tinha tinha portanto e uma pessoa olha seus espelhos e disse não não quero mais falar contigo a partir de hoje não te fez mais e pronto só depois eu comecei a ter resultados é comecei a olhar para os filhos e ver que eu vou gostar mais já te venho deitar mais vezes portanto fiz as paz com o espelho eu digo depois também dei aos meus filhos um a dois tenho uma filha pronto que tem o CPK bastante elevado mas ela quer resultados é como eu rapidamente eu disse desta que a mãe vai encomendar mais outra dose e tu é como se ela fizesse um desporto portanto que não pode fazer desporto porque senão então o CPK fica muito mais fica sobe de imediato e então ela fica o corpo dela fica todo adormecido a parte da coluna músculos e fica completamente atrofiada e dei-lhe durante duas semanas de momento eu estava de facto a melhorar pronto só olhei algumas pessoas foram um bocado céticas e eu disse então vou esperar primeiro e vou mostrar eu os resultados pronto e aqui está o meu o seu segredo eu ao menos pego no grande pego e que assim é mais é mais visível e este está dentro daquele para quem não sabe este aqui está dentro do outro exatamente portanto eu acho isso muito bonito muito giro acho muito giro e pronto como veem não sou aqui a dar o meu testemunho só para o meu problema posso dizer que 70% 80% das mulheres têm quem é fumador o síndrome de bruxo pode dar a qualquer pessoa que eu chamasse cristais soltos não espolhidades não requer medicamentos quer apenas uma manutenção mas a pessoa fica com sequelas mas não tem cura não é? não tem cura uma pessoa tem que viver com isso para o resto da vida e você conseguiu controlar sim porque os umbidos mais os ecoféns ali é insuportável e eu nunca mais tive isso portanto e eu não ia tomar a medicação que me deram era doses de medicamentos que era uma coisa louca e pelo contrário só me estava a prejudicar a saúde claro inclusive o estômago o meu fígado ficou mais volumoso e a parte intestina prejudicou muito a parte intestina e digo também que trouxe hemorroides e o selo patch e 39 de certo é como bebo e as hemorroides desapareceram uau portanto não estou a dizer isto só para coércio eu vou dizer diga ou não agora depende de cada um eu falo por mim é é E...